O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Alvarez. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br Olá pessoal, continuamos com o Saber Direito. Meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público no Mato Grosso do Sul e professor e especialista em direito penal. Nesta semana estamos estudando o tema Prescrição e Punibilidade. A primeira aula foi sobre prescrição e nesta segunda aula vamos continuar estudando o tema falando sobre as causas de extinção da punibilidade. Como vimos na nossa primeira aula, a punibilidade surge quando o agente viola a norma penal. Então quando o agente viola a norma penal surge para o Estado uma pretensão, uma vontade. A pretensão chamada de punitiva. Esta pretensão punitiva do Estado, ela ocasiona uma sentença penal condenatória que quando transitada em julgada, encerra essa primeira fase do processo iniciando então a prescrição da pretensão executória que ocorre nessa segunda parte, que é a pretensão executória do Estado. A vontade que o Estado tem de punir aquele agente, de aplicar relativamente a pena. Nesta primeira parte, ocorreria a prescrição da pretensão punitiva. Na aula de hoje, nós vamos analisar cada uma das causas de extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade, elas estão previstas no artigo 107 do nosso Código Penal. E como na pergunta realizada na aula anterior, não é um rol taxativo. Este não é um rol fechado, este é um rol meramente exemplificativo, onde constam algumas das causas de extinção da punibilidade. Existem outras causas de extinção da punibilidade previstas dentro do nosso ordenamento jurídico. O que devemos entender antes de adentrar a cada uma dessas causas de extinção da punibilidade é que estamos no tema da punibilidade e essas causas são atos em que o Estado perde o poder e dever dele de punir o agente. Essa perca do dever e poder do Estado pode vir na primeira parte, como falei, na pretensão punitiva, ou pode vir na segunda parte, na pretensão executória. Caso ela venha na primeira parte, na pretensão punitiva, o efeito dele é um. Distinguir todo e qualquer efeito da sentença penal condenatória. Quando vem na parte final, na parte da pretensão executória, ela extingue apenas os efeitos principais da condenação, deixando de lado os efeitos secundários e extrapenais, com aquelas duas exceções já ditas na aula passada. Assim, sobre o tema da causas de extinção da punibilidade, a primeira que iremos analisar é a morte do agente. A morte do agente foi bastante dita na aula passada e ela ocasiona o encerramento do processo, seja na primeira fase como na segunda fase. E qual que é o elemento de subsistência dela? Por que que existe essa previsão no nosso Código Penal? A Constituição Federal, em seu inciso 45, no artigo 5º, então, o artigo 5º, inciso 45 da nossa Constituição Federal, prevê um princípio, o princípio da individualidade ou o princípio da pessoalidade. Que princípio é esse? Que fala o seguinte, a pena não passará da pessoa do condenado. Uma pena não pode passar da pessoa daquele contra quem o Estado está exercendo o seu poder punitivo. Por isso, com a morte do agente, o Estado não pode processar os seus familiares. Num exemplo, o José, que é o nosso criminoso aqui que sempre utilizamos, ele furta o celular do João. Este exemplo foi muito usado na aula passada. Se o José vier a falecer, o que acontece com o processo? Como vimos, a pretensão punitiva do Estado é extinta, por uma causa de extinção da punibilidade. Essa causa não pode passar para os familiares desse réu. Não pode os familiares de José pagarem por uma coisa que foi ele que cometeu, justamente porque a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, caso José cometa um furto, apenas ele vai responder com aquela pena, e não os seus familiares. Por isso que a morte do agente, ela encerra a pretensão punitiva ou executória do Estado. Onde está prevista essa causa de extinção da punibilidade? No artigo 107, inciso 1 do nosso Código Penal. Lá nesse dispositivo penal, está previsto a causa de morte do agente. Nós temos alguns requisitos para que essa causa possa existir no processo. Quais são eles? Tem que vir uma certidão de óbito original para o processo. Não pode vir uma certidão, uma cópia, uma informação de um oficial de justiça. O oficial de justiça vai intimar o réu de um processo. Chega na casa dele, a mãe informa, olha, o José faleceu, infelizmente. O oficial vai certificar isso e mandar para o juiz. O juiz não pode simplesmente, por essa informação do oficial, extinguir o processo pela morte do agente. Não. Ele deve, primeiro, oficiar o cartório para que junte uma certidão de óbito original dentro do processo, para que tenha segurança de que José realmente faleceu. O segundo requisito é que o Ministério Público também deve ser ouvido. Nós temos que consultar o Ministério Público para saber se ele realmente concorda que aquela certidão original do processo gere a extinção da punibilidade. O Ministério Público não vai opinar sobre se pode ou não extinguir a punibilidade. Ele simplesmente vai opinar sobre a existência daquela certidão de óbito, se ela é verdadeira ou não. Opinando em caso positivo, o juiz é obrigado a extinguir a punibilidade. Não pode, em nenhuma hipótese, entender que, naquele caso, deva continuar o processo. Com a morte do agente, essa causa incidirá dentro deste ato, encerrando, assim, a pretensão punitiva do Estado ou a pretensão executória, caso ocorra depois do trânsito em julgado. Existe um detalhe muito interessante previsto no nosso Código Civil. O artigo 6º do nosso Código Civil prevê a morte presumida do agente. Se o agente sumiu por um determinado tempo, vai chegar uma hora que vai presumir a morte do agente. Muita atenção neste artigo 6º do Código Civil. Por quê? Porque o processo penal, ele precisa de uma certidão de óbito original. E, neste caso, não haverá uma certidão de óbito. Apenas haverá uma declaração de morte desse sujeito. Assim, por essa presunção, não irá poder o juiz extinguir o processo. O juiz não pode extinguir o processo, neste caso específico. Ele precisaria de uma certidão de óbito original. No caso de trabalharmos com o artigo 7º do Código Civil, que fala em seu inciso 1º de uma causa onde o agente desaparece numa situação de perigo. Um exemplo, um desastre aéreo. Caiu um avião, não conseguiu se localizar os corpos das pessoas. Neste caso, dessa queda do avião, irá presumir a morte do agente. O agente poderia ter falecido, e provavelmente o faleceu, nessa queda de avião. Assim, neste caso, será elaborada uma certidão de óbito. E, por isso, vindo essa certidão de óbito para o processo penal, neste caso, o juiz irá declarar extinta a punibilidade. No primeiro caso, do artigo 6º, você pode estar pensando, e aí, o processo vai correr para sempre, tendo em vista que, presumidamente, essa pessoa está morta. Não. No exemplo de José, do furto de celular, caso o José suma, o que vai acontecer? José irá perder esse processo, esse processo irá, na verdade, se encerrar, o Estado irá perder o poder punitivo, por conta da prescrição. Esta é uma outra causa de extinção da punibilidade. O processo demorará tantos anos para terminar, porque o José não vai ser localizado, que vai chegar o momento em que será prescrito. O que devemos analisar ainda, dessa questão da certidão de óbito, é que a morte, como já dito na aula passada, ela é incomunicável. Ela é também uma causa geral. Ou seja, ela pode ocorrer em qualquer crime. Qualquer crime pode ter a morte do agente como causa extintiva da punibilidade. O Estado perde aquele poder punitivo dele. E também ela é incomunicável. Ela não aproveita para os demais coautores daquele crime. Um exemplo usado na aula passada, em que José e Joaquim cometem um furto de um celular. Se José vier a falecer, Joaquim ainda continuará com o processo sobre ele. Vamos então a uma pergunta do nosso telespectador sobre o tema. O que ocorre se o réu simula a própria morte e junta aos autos certidão de óbito falsa? Aqui nós temos duas correntes, em que a doutrina e a jurisprudência brigam para ver qual está correto. A doutrina majoritária, a maior parte dos nossos doutrinadores entendem que, em se tendo uma certidão de óbito falsa dentro do processo, e o juiz elaborando uma sentença declaratória de extinção da punibilidade pela morte do agente, ou seja, quando o juiz fala que esse processo terminou, findou, por conta da morte do agente, não pode mais haver uma reformação dessa sentença. Essa sentença não pode ser reformada. Por que isso? Porque dentro do processo penal, existe um princípio do indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, sempre temos que levar a interpretação penal e as normas para em favor do réu, porque todo o peso de um procedimento criminal está sobre o réu. Assim, o juiz precisa de certeza para poder tomar as suas decisões. Se o juiz estiver em dúvida sobre se foi ou não aquele réu que cometeu determinado delito, ele deve absorver o réu. Na dúvida, ela é favorável ao réu. Por isso, a reforma de uma sentença com trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa, não pode ser alterada. É a chamada reforma pró-societá. Reforma da sentença em favor da sociedade. Isso não pode ocorrer. Quando ocorre uma reforma em favor da sociedade, o réu é prejudicado. Então, a única reforma de uma sentença criminal transitada em julgada possível é uma reforma benéfica ao réu. Por isso, se um agente instrui dentro de um processo uma certidão de óbito falsa, entende a doutrina que o Estado jamais poderia mexer naquela sentença que tem o trânsito em julgado. O outro fundamento é que esta sentença faz coisa julgada. Esta coisa julgada, ela é muito importante para o nosso direito, porque a coisa julgada não pode ser mexida, ela é imutável, ela não pode ser relativizada, muito menos em favor da sociedade. A única hipótese dentro do processo criminal que nós podemos relativizar essa coisa julgada, essa sentença que não pode ser mais mudada, é de uma revisão criminal em favor do réu. Contrário a ele, não se pode alterar. Por isso, restaria somente a processar o réu pelo falso, pela falsidade de ter juntado um documento falso no processo. Esta situação causa uma aberração jurídica. Por quê? Vamos ao exemplo. José comete o homicídio de João, tira a vida de João, vai ser processado e condenado a 30 anos de prisão. Ocorre que um dia antes da sentença condenatória, um dia antes do júri em que ele foi julgado e foi condenado a 30 anos de prisão, o réu instrui dentro do processo uma certidão de óbito falsa. Chega uma certidão de óbito falsa do réu para o juiz. Isso chega posteriormente. Porém, a certidão dá conta de que o réu teria falecido um dia antes do júri. O que acontece aqui? O juiz teria que declarar a extinta punibilidade do réu. Não poderia considerar essa sentença como válida, esses 30 anos como válido. Aqui, então, depois de transitado em julgado esse processo, o processo vai para o Ministério Público, o Ministério Público dá o seu parecer favorável por conta de uma certidão de óbito e este processo é encerrado, transitou em julgado, não tem mais recurso para nenhuma das partes. Não havendo mais recurso para nenhuma das partes, o promotor de justiça e a defesa estão satisfeitos com aquela pretensão que foi acolhida, que extingue o processo. Assim, o réu aparece no dia seguinte ao trânsito em julgado. Aparece em um jornal em uma festa. O que acontece? Ele não responderá mais por aqueles 30 anos, segundo a nossa doutrina majoritária. Ele responderia apenas pelo falso. Situação divergente ocorre no STF, porque o STF, através do informativo 611, ele discutiu este tema de uma certidão de óbito que, em um caso real, foi instruída no processo e a certidão de óbito era falsa. Neste informativo, é revelado que, neste caso específico, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, ele entendeu que, de acordo com essa certidão de óbito falsa, se ela não existe no mundo real, porque o agente está vivo, ela é uma certidão inexistente. Sendo uma certidão inexistente, não pode o juiz, com base em uma certidão inexistente, excluir a punibilidade do sujeito. Assim, o juiz deve fazer o quê? Futuramente, o tribunal irá declarar aquela sentença inexistente, porque foi baseada em um documento inexistente, e dará prosseguimento ao processo, rejeitando, assim, essa certidão de óbito falsa. Este fundamento, do ministro Dias Toffoli, também tem um outro posicionamento, que é o seguinte, esta sentença, ela é apenas declaratória da extinção da punibilidade, ela seria uma decisão declaratória da extinção da punibilidade, e, por isso, poderia ser reformada, não haveria problema nenhum em uma reformulação dessa sentença em favor da sociedade. Com esses dois fundamentos, o ministro, então, não acolheu o pedido de extinção do processo, e ordenou que o processo voltasse a correr, como realmente estava ocorrendo. Há uma divergência neste momento. O ministro Marco Aurélio foi um ministro que teve um voto divergente, ele votou contrário, adotando a tese da maioria da doutrina, dizendo que, como o réu já foi extinta a punibilidade dele, não poderia mais mexer naquela sentença que foi proferida. Porém, o voto dele foi isolado. Todos os outros ministros concordaram com o relator e entenderam por este caminho. Então, aqui nós temos duas correntes. A primeira delas, que não pode fazer nada, o processo já está extinto, e só restaria processar aquele agente pelo falso. A segunda corrente é que o processo deve continuar, sendo desfeita aquela decisão declaratória de extinção da punibilidade. essa segunda corrente foi a que está sendo adotada pelo Supremo Tribunal, essa sentença foi adotada pelo STF. Nosso próximo tema é sobre anistia, graça e indulto, que está previsto no artigo 107, inciso 2 do nosso Código Penal. O artigo 107, inciso 2 traz três elementos, anistia, graça e indulto. Estes três elementos devem ser analisados em conjunto, porque existem algumas regras comuns para eles. A primeira coisa, eles não podem ser aplicados para crimes hediondos e assemelhados a hediondos. Então, não pode haver anistia, não pode haver graça e não pode haver indulto para esses três crimes. Aqui surge uma discussão na doutrina. A doutrina entende que, segundo a lei de tortura, como ela não constou o indulto como uma das formas proibidas, o indulto poderia ser utilizado para um crime de tortura. Ocorre o seguinte, a doutrina majoritária revela que, como a palavra graça está ali disposta, a graça envolveria o indulto e, por isso, poderia se recusar também o indulto. É a tese dominante, é a tese pacificada, então, qualquer crime hediondo ou assemelhado ao hediondo não pode ter nem graça, nem anistia, nem indulto. Mas, por que eu entrei nessa discussão? Porque, com este termo, eles juntaram graça e indulto de uma forma que fica difícil de entender, como se a graça fosse um gênero de que indulto é a espécie. E não é assim que funciona, como veremos logo na sequência. O primeiro instituto, que é o Instituto da Anistia, ele deve ser analisado sobre o seguinte enfoque. A anistia depende de uma lei editada pelo nosso Congresso Nacional, uma lei ordinária editada pelo Congresso Nacional para que seja concedida a anistia para determinados fatos. Então, a anistia, ela é concedida para um fato específico. Como já disse na aula passada, a anistia é uma espécie de uma lei que revoga os crimes, só que apenas olhando para o passado e nunca olhando para o futuro. Ela não revoga para sempre aquele crime, ela revoga um fato específico. Um exemplo que ocorreu recentemente foi a anistia concedida para crimes militares, crimes que aconteceram durante a ditadura militar. Crimes que aconteceram durante a ditadura militar receberam a anistia, uma lei do Congresso que diz que aqueles crimes não mais existiam. Essa anistia é um exemplo e a anistia normalmente é concedida em situações políticas. Então, qual seria o conceito da anistia? A anistia é uma causa de extinção da punibilidade onde o próprio Estado, através de uma política criminal, decide que não quer mais exercer o seu direito punitivo ou o seu direito executório. Ele abre mão desse direito punitivo ou direito executório, concedendo assim uma lei feita através do nosso Congresso Nacional para um determinado fato. Isso seria uma anistia, como exemplo dado dos crimes da ditadura militar. Um fato específico em que a anistia exclui aqueles crimes. O próximo instituto que nós temos que ver é a classificação da anistia. Da mesma forma que olhamos a classificação de cada causa de extinção da punibilidade, nós precisamos olhar a classificação da anistia em si. Ela pode ser dividida. 1. Quanto ao alcance. Quanto ao alcance, ela pode ser restrita ou irrestrita. Restrita, se ela atender só a determinado fato, se ela tiver uma condição que imposta àqueles agentes. O exemplo é a primariedade. Então, ela vai pegar os fatos, crimes da ditadura militar, somente para quem é primário, não é reincidente. Este pode ser uma restrição dentro da lei da anistia. Outra restrição que pode existir é os crimes cometidos contra a criança. Se o crime for cometido contra a criança, esses crimes não podem ser objeto de anistia. qualquer coisa que o legislador quiser pode entrar como restrição à anistia. E se ela for irrestrita? Se ela for irrestrita, ela alcança aqueles fatos determinados de maneira geral. Não teria, então, uma restrição. O próximo enfoque que nós vamos olhar da classificação é quanto à necessidade de ato por parte do réu, que pode ser condicionado ou incondicionado. Caso seja condicionado, o réu necessitará de preencher aquela condição. É preciso um ato do réu para que aquela anistia seja válida. Então, a lei pode falar o seguinte, olha, eu vou anistiar os crimes da ditadura militar, porém, eu quero que quem cometeu o crime venha a público e peça perdão pelos atos executados. Esta é uma anistia condicionada. Ela é muito importante, nós vamos ver a importância dela daqui a pouco. Existe também a anistia incondicionada, que não há condição nenhuma. Então, ela pode ser uma anistia irrestrita e incondicionada, afetando todos aqueles que estão dentro daquele fato determinado pela lei que concede a anistia. A última classificação seria quanto ao momento, que pode ser definido em próprio ou em próprio. A anistia pode ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Se ela ocorrer antes do trânsito em julgado, olhando de novo para o crime, vindo do crime até a sentença penal condenatória transitada em julgado, se ela ocorrer nesse período de tempo, ela é chamada de imprópria, porque não é a comum, ela é imprópria. Se nós olharmos do trânsito em julgado da sentença para a frente, para o cumprimento de pena, o que vai acontecer com a anistia? Vai ser chamada de anistia própria. Isso altera os efeitos que a anistia pode dar. Se for considerada antes do trânsito em julgado, a anistia elimina todo e qualquer efeito da sentença penal condenatória, de acordo com aqueles fundamentos que já foram expostos na aula passada. Se a anistia ocorrer depois do trânsito em julgado da sentença, na face executiva, ela somente vai eliminar os efeitos penais principais, e lembrando que a anistia é uma exceção, secundários também daquela condenação. Então, no caso de um crime de ditadura militar, em que um agente foi condenado, essa anistia concedida vai excluir, por exemplo, a reincidência dele. Ele não vai ser mais reincidente. Se tiver antes do trânsito em julgado o processo, a própria sentença não vai chegar a existir e por isso não vai poder produzir efeitos. Passando, então, agora, para o tema da graça e do indulto. A graça e o indulto são espécies de um mesmo gênero. Eu vou precisar aqui fazer uma distinção com vocês. Como disse naquela discussão inicial, a graça foi entendida como o gênero, mas, na verdade, o indulto é um gênero de qual são espécies a graça e o indulto, chamado de indulto coletivo. Então, quando a lei prevê graça e indulto, ele prevê a graça como indulto individual e o indulto como indulto coletivo. Então, nós temos aqui o indulto de quais são espécies o indulto individual e o indulto coletivo, duas espécies de indulto. Essa diferenciação é importante para que possamos entender que a graça e o indulto geram os mesmos efeitos, com a seguinte diferença. A graça, ela é requerida por uma única pessoa diretamente ao presidente da república. É o presidente da república que concede, através de um decreto, uma graça. Ele agracia uma pessoa com uma extinção de pena, por exemplo. Então, vamos imaginar que José, condenado a 30 anos de prisão, cumpriu já 15 anos de prisão e faz um pedido ao tribunal, ao presidente da república, para que não mais cumpra a pena, porque está numa situação em que já está muito doente, está com câncer em fase terminal ou qualquer que seja o fundamento. Ele faz uma petição e manda para o presidente da república. O presidente, solisto àquela situação, pode agraciá-lo com a extinção da pena. Daí o nome graça. Então, a graça é o indulto individual concedido pelo presidente para uma pessoa específica e normalmente deve ser requerido. O nosso outro indulto, tratando do indulto coletivo, ele serve para conceder fatos, para conceder a pessoas de uma coletividade. Então, eu não vou conceder a uma pessoa específica. O indulto também é concedido pelo presidente normalmente no final do ano. Por isso, recebe o nome de indulto natalino. O indulto natalino, muito conhecido por todos, ele é um indulto coletivo em que, uma vez por ano, o presidente, através de algumas regras, ele determina que aqueles determinados fatos, aqueles determinados crimes, não mais serão crimes ou a pena será diminuída. Então, o indulto coletivo é oferecido para todos os agentes do processo. Não é uma pessoa indeterminada, é uma coletividade para a qual o indulto é dirigido. Esse indulto natalino, caso o réu preencha essas condições, ele poderá ter sua pena diminuída ou extinta, dependendo da previsão do indulto natalino. Quais são as classificações do indulto como espécie? Ele pode ser o indulto total ou o indulto parcial. No indulto total, a pena será eliminada de forma completa, não haverá mais pena. E aqui, vale a gente ressaltar que o indulto só pode acontecer depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, eu estou falando aqui de pretensão executória. O Estado, durante a pretensão executória, abre mão de executar a sua pena que foi concedida durante a sentença. Este, então, é o indulto total, que elimina totalmente a pena. O indulto parcial, ele só elimina um pedaço da pena. Ele pode ser uma comutação de pena, uma diminuição da pena. Você que tinha uma pena de 15 anos para cumprir, se atender a determinados requisitos, passa a ter uma pena de 5 anos para cumprir. Esse é o indulto parcial, não é um indulto total, não é um indulto completo. A outra subdivisão que temos é a seguinte. O indulto pode ser ainda condicionado ou incondicionado. Se o indulto for condicionado, o réu deverá fazer algum ato. O réu precisa cumprir algum ato para que aquele indulto seja concedido para ele. Se ele for incondicionado, o réu não precisa cumprir ato algum. Não há necessidade de que ele cumpra nenhum ato para que aquele indulto seja concedido. E aqui eu disse da importância dessa classificação. Porque pode existir a segunda pergunta. A seguinte pergunta. O réu pode recusar um indulto ou uma graça ou uma anistia? Ele pode falar que não quer aquele indulto graça ou anistia? em uma única hipótese o réu pode rejeitar esse indulto à graça ou anistia. É na hipótese de houver alguma condicionante. Então, vamos voltar no exemplo do crime militar e da anistia. O militar da ditadura militar não precisa, quem cometeu aquele crime na ditadura militar, não precisa vir a público dizer que não quer mais pedir perdão, por exemplo, que foi o exemplo que eu utilizei, pedir perdão pelos seus atos. Ele não precisa fazer isso. Neste momento, ele pode recusar. Todas as outras espécies de indulto, graça e anistia não podem ser recusadas pelo agente. Vamos para o nosso próximo tema, nosso próximo inciso do artigo 107, que é o inciso da abolicio criminis, previsto no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. O que é uma abolicio criminis? Qual que é o conceito disso? A abolicio criminis, como expliquei de maneira rápida na aula passada, ela é uma lei penal que vem para excluir a prática de algum crime. Ela é uma lei que vem e retira do nosso ordenamento a prática daquele crime. Poderia o legislador, se quisesse, determinar, através de uma lei que não existira mais o crime de furto. Assim, qualquer pessoa poderia pegar o bem de uma outra pessoa, sem violência ou grave ameaça, que não estaria cometendo um crime de furto. Essa seria uma lei que aboliu um crime, por isso chamada de abolicio criminis. Essa abolicio criminis, ela é uma lei que beneficia o réu, por isso ela é retroativa, e ela não pode ser desconstituída, é uma lei retroativa que beneficia o réu. E a lei só pode retroagir, a lei penal só pode voltar no tempo se for para beneficiar o réu. Assim, essa abolicio criminis, quando criada, serve para excluir um crime. Qual é o exemplo de abolicio criminis? A lei 11.106 de 2005, ela eliminou do nosso ordenamento vários crimes, um deles previsto no artigo 217 do antigo, na antiga previsão do Código Penal, que era o crime de sedução. Então, o antigo artigo 217 do Código Penal previa o crime de sedução. A abolicio criminis, na hora em que entra em vigor, exclui o crime, e excluiu o crime de sedução. O que nós devemos notar é o momento de ocorrência dessa abolicio criminis. No momento em que a lei entrou em vigor, haviam pessoas cumprindo pena, na fase executória já, sobre o crime de sedução, e haviam pessoas que estavam sendo processadas por ela. Caso o abolicio criminis entre num processo em que o réu já está na fase de execução, ele não mais terá que cumprir pena. E como a gente disse na aula passada, ela é uma exceção dos efeitos das causas excludentes de puribilidade quando ensinem depois do trânsito julgado. Ou seja, ela exclui todos os efeitos penais, restando somente os efeitos civis. Vamos a um exemplo. Se alguém é vítima de um crime de sedução, este alguém que foi vítima de um crime de sedução, se tiver um réu com uma sentença transitada em julgada contra ele, poderá executar essa sentença. Ainda assim, ainda que houver uma abolicio crimes em favor da sedução, por exemplo. Por quê? Porque subsiste ainda os efeitos civis. O que foi eliminado foi o crime. O Estado deixou de considerar a sedução como crime, mas não deixou de considerar isto um ilícito civil, uma prática civil que pode ser indenizada. Se ocorrer abolicio crimes na parte punitiva, da pretensão punitiva, a abolicio crimes vai eliminar a própria sentença, eliminando assim todo e qualquer efeito dessa sentença, inclusive os efeitos extra-penais. porém, ainda assim, a vítima daquele crime de sedução, como no exemplo dado, poderá entrar com um processo de conhecimento na esfera civil, provar que aquilo realmente aconteceu e aí sim conseguir uma indenização contrária ao réu, uma indenização contra este réu, mas não poderá usar da sentença penal condenatória. Encerrando o abolicio crimes, nós passamos para a próxima causa de exclusão da punibilidade. A próxima causa da exclusão da punibilidade, que é o inciso 4º do artigo 107 do Código Penal, ele prevê a prescrição, a decadência e a perempição como causas que excluem a punibilidade. Com relação à prescrição, nós vamos separá-la para estudar nas nossas próximas três aulas. Vamos tratar da prescrição, causas gerais, da prescrição da pretensão punitiva e, por fim, da prescrição da pretensão executória. Neste momento da análise deste inciso do artigo 107, vamos analisar apenas a decadência e a perempição. Esses dois institutos, decadência e perempição, devem ser estudados de maneira isolada. A decadência seria a perda do direito por parte da vítima de entrar com uma queixa ou de fazer uma representação criminal. Aqui, é importante explicar para os senhores que a ação penal pode ser basicamente de três tipos. o primeiro tipo, uma causa, uma ação pública, não condicionada a nenhum fato. A ação também pode ser pública condicionada, condicionada a uma representação. E, por fim, ela pode ser, para os tipos que interessam aqui para a aula, uma ação privada. Então, essa ação pode ser pública, pública condicionada à representação ou privada. Se a ação for pública condicionada ou privada, ela precisa estar expressa em lei. A nossa lei penal, na hora que prevê o crime, deve falar, este crime somente se procede mediante queixa, determinando que é um crime de ação privada. O que isso influencia na prática? Um crime de ação penal pública é o próprio promotor que é a parte ativa, ele é o dono ali daquela ação. A pretensão punitiva continua com o Estado, o Estado é o dono da pretensão punitiva, porém, o Ministério Público é o autor da ação penal. Se a ação penal for condicionada à representação, o Ministério Público ainda continua sendo o autor da ação, porém, ele necessita de uma causa de procedibilidade, que é a representação da vítima. E na ação privativa, nessa ação privativa, a própria vítima vai ser o titular da ação. Devemos entender que o Estado continua com o seu direito punitivo. O direito punitivo é do Estado, só que ele determina que somente a vítima pode fazer a queixa no caso de ação privada. Somente a vítima pode determinar uma queixa, que passará, então, a chamar de querelante, quem propõe a queixa, contra um réu, que vai ser chamado de querelado. A decadência, ela entra nessas duas, dois tipos de ações finais. O que seria a decadência? É a peida do Estado do poder punitivo pelo decurso de um certo tempo. A decadência, ela incide em seis meses. Aquela vítima que tem que representar contra um crime ou que tem que apresentar uma queixa crime, como exemplo, o crime de difamação, se José difama João, José precisa entrar com uma queixa crime contra João no prazo de seis meses. Precisa apresentar essa queixa crime para o juiz num prazo de seis meses. Não o fazendo, irá decair do seu direito. Então, a decadência é a peida do direito da ação pelo decurso de um certo prazo de tempo. A regra geral é que seis meses decaia o direito de queixa. Contado de quando? Contado do conhecimento da autoria. A partir do momento que aquele agente conhece a autoria do crime, ele deverá propor a queixa ou a representação em seis meses. Ultrapassado esses seis meses, não mais subsistirá esse direito. Então, incidirá a causa de exclusão da punibilidade conhecida como decadência. O próximo conceito que nós devemos analisar é a perempição. O que seria a perempição? A perempição, diferente da decadência, vai iniciar a partir do recebimento da denúncia. Como já vimos, a decadência, ela pode incidir do momento do conhecimento da autoria até o recebimento da denúncia por parte do juiz. Este é o prazo, o lapso em que a decadência pode existir. A partir do recebimento da denúncia, ou aqui no caso do recebimento da queixa pelo juiz, pode ocorrer a perempição. O que seria a perempição? Qual é o conceito de perempição? O conceito é bem simples. A vítima perde o direito dela de continuar com a sua ação por desídia ou desleixo. Por uma desídia ou por um desleixo, a vítima deixa de ter a sua pretensão punitiva. O Estado também perde a pretensão punitiva em consequência, porque aquela vítima foi desidiosa. ela não fez o que deveria naquele certo momento. Isto é a perempição. Então, a decadência e a perempição são duas faces de uma mesma moeda. A primeira face ocorre na parte de conhecimento, na parte do inquérito policial, melhor dizendo, em que a vítima não oferece a queixa ou não oferece a representação. A perempição só pode existir no caso de ação penal privada. No caso de ação penal privada, em que foi proposta uma queixa dentro do prazo normal e o processo se iniciou, se a vítima tomar alguns comportamentos desidiosos, o processo vai ser extinto. Qual é o exemplo de uma perempição? A perempição prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal, ela prevê que, se o agente deixa de dar andamento no processo por 30 dias consecutivos, a ação estará perempita. Então, no caso daquela difamação em que a vítima propõe uma queixa contra o réu, contra o querelado, e não faz mais nada por 30 dias. Esse processo já se iniciou e a vítima deixou por um descuido de dar andamento no processo. Então, a ação estará perempita, ela não poderá mais existir, é uma causa extintiva da punibilidade. Um outro exemplo, também previsto no mesmo artigo, é o exemplo quando a vítima não pede a condenação na queixa crime, quando o querelante não pede a condenação ou na queixa crime. Se ele não pedir essa condenação, se ele pedir, por exemplo, quero que seja feita a justiça, a justiça pode ser tanto a absolvição quanto a condenação. Então, por isso, a ação também estará perempita. Essas causas de perempição estão previstas expressamente no nosso Código Penal, no artigo citado. Lá, constam várias causas em que a perempição pode ocorrer. O importante lembrarmos da perempição é que ela só ocorre depois de oferecida a queixa e até o trânsito e julgado da sentença condenatória. Então, ela tem um prazo bem específico para ocorrer. Há exemplos da decadência, que pode ocorrer do conhecimento da autoria até o recebimento da denúncia ou da queixa aqui. Prosseguindo no tema, nós iremos estudar agora renúncia da queixa e perdão aceito, previsto no artigo 107, inciso 5 do nosso Código Penal. A renúncia da queixa e o perdão aceito também são dois lados da mesma moeda, porque uma ocorre antes do recebimento da denúncia e o outro ocorre depois do recebimento da denúncia. Vamos analisar primeiro a renúncia ao direito de queixa. Neste caso, em vez de deixar passar o decurso de um certo tempo, o réu, a vítima, aliás, ela não, ela tem uma manifestação dentro do processo de que aquele processo não tem mais que seguir. Então, a renúncia ao direito de queixa seria quando a vítima coloca uma petição dentro do processo dizendo não quero mais apresentar uma queixa contra aquele agente. A renúncia, ela pode vir em duas formas, a primeira tácita e a segunda expressa. A renúncia tácita, ela ocorre com o comportamento da vítima divergente daquela queixa. Um exemplo, quando a vítima chama o réu para ser padrinho ou quando a vítima casa com o réu. O réu difamou a vítima e ela quer oferecer uma queixa contra esse réu, porém, pela proximidade, eles acabam se casando. Essa difamação não vai mais poder existir porque houve uma renúncia do direito de queixa de maneira tácita. Se ela foi de maneira expressa, ela vem com uma petição nos autos dizendo não quero mais prosseguir com a queixa, não quero mais dar início a queixa. E aqui é importante frisar isso, porque a renúncia ao direito de queixa ocorre do momento do conhecimento da autoria até o recebimento da denúncia ou da queixa. Antes disso, não pode haver renúncia à queixa. A queixa somente pode ocorrer nas ações privadas também, não pode ocorrer nas ações públicas condicionadas, porque ele não pode renunciar ao direito. Ele pode apenas não representar, mas não pode renunciar ao direito. O que pode ser renunciado é o direito de queixa. O perdão aceito por sua vez, ele virá assim que o processo foi recebido pelo juiz. Tratando de perdão aceito, nós precisamos falar das seguintes condições. Ele só vai ocorrer nos casos de queixa. A partir do momento que uma queixa foi oferecida, este perdão pode ser iniciado. é importante ressaltarmos que a renúncia é ato unilateral. Apenas um agente que escolhe. Que agente? A vítima. Se a vítima quiser renunciar no processo, ela pode renunciar a qualquer momento, desde que a queixa ainda não tenha sido recebida. A partir do momento do recebimento da queixa, o perdão precisa ser aceito. Este é o nome, perdão aceito. Então, ele é ato bilateral. Caso o réu não concorde e não queira, ele não precisa aceitar o perdão. Ele pode recusar o perdão. Uma outra coisa que temos que ver sobre o perdão, que aplica-se também à renúncia e à queixa, é que em perdoando um réu, a todos os outros vai se estender. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. João furta o celular de José. Agora invertemos aqui os atores. João, então, por ter furtado o celular de José junto com Joaquim, vai ser processado. Durante esse processo, caso fosse o furto um crime que procedesse mediante queixa, o que não é, mas o nosso exemplo vai ser só para a gente poder entender, caso fosse um processo de queixa em que a vítima teria o domínio deste processo, ele iria, ele iria, então, ocasionar uma extinção com relação a só um. No exemplo da difamação, caso haja uma difamação que se procede mediante queixa, José e Joaquim, se fossem perdoados, teriam que ser perdoados de momento junto, não podem ser perdoados de momento separados, perdoando um e se estenderia para os outros dois. Este é o perdão aceito. A próxima causa distintiva da punibilidade é a retratação do agente, prevista no artigo 107, inciso 6º do nosso Código Penal. A retratação do agente, ela só pode vir em alguns crimes específicos, que são eles, a calúnia e a difamação e também o falso testemunho. É aqui que há a retratação do agente. No exemplo dado na aula passada, o falso testemunho, caso o agente retrate deste falso testemunho, incidirá aqui uma causa de extinção da punibilidade. Ele poderá falar, olha, juiz, eu realmente menti naquele momento, estou retirando o que disse. Ele vai retirar o que ele acabou de dizer. Assim, incidirá uma causa de extinção da punibilidade no processo que foi aberto para apurar o falso testemunho. Vamos ver agora uma pergunta dos nossos alunos. Perdão judicial depende da aceitação do réu? Eu vou responder de forma rápida com um exemplo. O pai, que possui um porte de arma, chega em casa e deixa de maneira descuidada essa arma em cima de uma cômoda e vai tomar banho. O filho, menor de idade, brincando com a arma, acaba por acertar com um tiro fatal. Acaba por ocasionar a própria morte. Neste momento, o pai, ouvindo o disparo, sai do banheiro e vê aquela situação. A pergunta é, chegando a esse processo na fase de sentença, é necessário aplicar alguma outra pena para o pai que não a morte do filho? Por isso, o juiz pode concedê-lhe o perdão judicial. Em concedendo esse perdão judicial, o réu não pode dizer, eu prefiro responder, eu ocasionei a morte do meu filho e quero responder pelo processo. Aqui, o réu não tem escolha. O perdão judicial do juiz vai ser imposto a esse réu e esse processo vai ser eliminado, vai ser extinto. O exemplo é o artigo 121, parágrafo 5º, que prevê o crime de homicídio culposo. No caso de homicídio culposo, entendendo o juiz que aquela situação já foi uma penalidade para o réu, pode extinguir o processo, dando um perdão para o réu. Vamos aqui a nossa última pergunta sobre o tema. Indenização civil é considerada uma forma de renúncia? A renúncia ao direito de queixa, ela acontece com atos contrários àquela vontade de denunciar o réu, de apresentar uma queixa. A indenização, ela não é uma forma de renúncia, ela pode ocorrer. O réu pode buscar essa indenização civil do processo através de um processo civil, por exemplo, e receber essa indenização sem que isso signifique retratação. Temos apenas uma exceção. Na lei 9.099 de 95, no caso de a composição civil dos danos ocorrer, é expresso na lei que essa composição civil dos danos, ela equivale a uma renúncia ao direito de queixa. Ficando assim, então, englobados todos os temas sobre direito e renúncia no caso da indenização civil. Assim, nós acabamos de estudar todas as causas previstas no artigo 107 do Código Penal. Porém, ainda há algumas outras causas que ocorrem fora desse artigo 107, que não estão naquele rol que é meramente exemplificativo. Algumas causas, nós podemos citar a suspensão condicional do processo. A lei 9.099 trouxe essa inovação processual da suspensão condicional do processo. O réu que tem um crime em que a pena mínima não seja maior do que um ano, ele poderá receber essa suspensão condicional do processo e também não pode ser reincidente. Em recebendo essa suspensão condicional do processo e cumprindo todos aqueles mandamentos do juiz, o réu terá sua pena extinta. Então, se ele passar o período de prova, chamado período de prova da suspensão condicional do processo, sem, no entanto, quebrar essa suspensão condicional do processo, sem quebrar as regras ali expostas, ele terá extinta a sua punibilidade, conforme previsão do artigo 89, parágrafo 5º da lei 9.099 de 95. Ainda há uma outra discussão que engloba o tema do perdão judicial. A lei 9.807 de 99, lei de proteção à testemunha, trouxe uma causa genérica de perdão judicial. A doutrina aqui se debate se essa causa genérica pode ser aplicada a qualquer crime. As condições para que dê o perdão judicial para um réu, de acordo com esta lei, são as seguintes. A primeira delas, a identificação dos demais coautores. A segunda, a localização da vítima com a sua integridade preservada. E a terceira, recuperação do produto do crime, seja parcial ou seja total. Com essas previsões, esta lei de proteção à testemunha criou uma causa geral de perdão judicial. Porém, este perdão, segundo alguns doutrinadores, não pode ser aplicado a qualquer crime. Ele deve ser aplicado a um crime específico, qual seja o crime de sequestro ou de cárcere privado, porque é o único que poderia englobar todas essas hipóteses. Alguns doutrinadores dizem que não se pode colocar uma letra de lei aonde não existe. Então, se a lei não determinou qual crime será de competência deste perdão judicial, não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim sendo, este intérprete deverá aplicar essa lei em qualquer um dos crimes, desde que obedecido todos os requisitos. Alguns doutrinadores ainda têm entendimento de que, se obedecerem apenas alguns requisitos, o juiz pode, entendendo que a situação ali exige, aplicar esse perdão judicial. Um exemplo de um caso de tráfico de drogas, aonde o agente ele conta onde está o produto da droga, ele conta também onde estão os demais coautores, ele entrega todo o esquema. Nós vimos uma aplicação muito grande dessa lei no caso da delação premiada, que também está previsto, mas este caso concreto é de exclusão da punibilidade do agente, ele exclui toda a punibilidade do Estado, o Estado não terá mais aquele poder punitivo. Nesta aula, nós vimos todas as causas de extinção da punibilidade previstas no nosso Código Penal, da primeira até a nona causa prevista no artigo 107, e também vimos duas outras causas de extinção da punibilidade, que são a suspensão condicional do processo e a previsão do perdão judicial na lei de proteção às testemunhas, encerrando assim o tema da punibilidade e das causas extintivas de punibilidade. Nós vamos passar a estudar a partir da próxima aula a prescrição e focar sobre uma causa apenas de extinção da punibilidade que é justamente esta prescrição. Na próxima aula veremos conceitos gerais da prescrição e nas outras duas aulas veremos a prescrição da pretensão punitiva daquela parte antes do trânsito julgado da sentença condenatória até o crime e também veremos a prescrição da pretensão executória do Estado que ocorre depois do trânsito julgado chegando até a fase de cumprimento de sentença quando o agente não tem mais o crime e cumpriu todo aquele mandamento que está inserido na sentença penal condenatória. Muito obrigado e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma